O ferroviário da Beira recebeu o S&T do XAD no Estádio Nacional do Zimpeto, que restou pouco público para esta partida da segunda mão da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol, depois de, na primeira parte da eliminatória, terem vencido por duas bolas a uma em Yaoundi. Os locomotivos do Chivev entraram para o jogo confiantes e com as setas apontadas para o ataque, na ânsia de querer resolver quanto antes o jogo, mas os atacantes erravam na hora de finalizar. O S&T do XAD veio jogar de forma destemida, o que poderia causar dissabores ao representante moçambicano ao longo da primeira parte, em que os xadianos estiveram melhor e a criar muitas oportunidades para chegar ao Guno. Aos 42 minutos, o Abaixê chegou mesmo a introduzir a bola no fundo das redes do ferroviário da Beira, mas o assistente Júlio da Silva assinalou fora de jogo do atacante xadiano, invalidando o lance que causou calafrios à equipa que jogava em casa. Três minutos depois, na sequência de um centro vindo da direita, o avançado Mahatma arrematou com perigo, mas César Machava teve que aplicar-se para evitar o golo eminente, permitindo que, ao intervalo, chegasse com o Nulo a prevalecer. Na segunda parte, os xadianos já perceberam-se da passividade defensiva das locomotivas e quase marcavam, num lance em que valeu a intervenção de Viola, que quase que em cima do risco do golo conseguiu fazer um corte providencial, quando os forasteiros já preparavam-se para gritar golo. Aos 61 minutos, novamente o S&T esteve próximo do golo, no segmento de um pontapé de canto, mas o remate acabou saindo por cima do travessão da baliza de César Machava, numa soberba oportunidade para Mahatma de Alô marcar, mas falhou escandalosamente. Porém, o Ferroverde da Beira reagiu bem a estas investidas e chegou ao golo, apontado ao minuto 63, quando, na recarga de um remate pela esquerda, Jongwe aparece a colocar a bola para o fundo das redes de Ali Mahamati. Foi o cantar de galo das locomotivas que passavam assim para vantagem na partida. O Ferroverde da Beira cresceu no jogo e aos 35 minutos, Edson fez um precioso cruzamento pela esquerda, para a cabeça de Lingue, que rematou ligeiramente ao lado da baliza de Ali Mahamati. que, na segunda parte, teve mais trabalho que na etapa inicial da partida. O Aé Santé não baixou a guarda e, em contra-ataques, procurou surpreender a equipa locomotiva, como aos 38 minutos, quando César Machava foi obrigado a esmerar-se para tirar a bola do pé do atacante Tobu Barca, numa jogada de muito perigo para a baliza da turma moçambicana. Pouco depois, o árbitro angolano António Dungula deu por terminada a partida, com o representante moçambicano a qualificar-se para a segunda etapa de apuramento, devendo enfrentar os Diablo Noirs do Congo-Brazzaville, na primeira e segunda semanas de outubro. Tenho a dizer à imprensa moçambicana que nós perdemos o jogo pela lei do futebol, em que tem que haver um vencedor e um derrotado. Acabamos cometendo pequenos erros, tendo em conta que a nossa equipa é muito jovem e penso que este jogo foi uma partida que serviu para a nossa aprendizagem. Foi uma prática positiva. Tenho que felicitar ao Ferroviário, que foi um justo vencedor e merece passar para a fase seguinte. Nesta partida, o Aérea Santé jogou melhor, mas o Ferroviário da Beira fez o resultado. Não jogamos bem. Hoje tivemos muitos problemas em vários departamentos de jogo. Tivemos problemas nos passes de ligação entre a defesa e o meio campo. Não conseguimos criar oportunidades que nos pudessem levar ao golo. Procuramos optar pelo jogo aéreo, o que era mais fácil para eles controlarem. As ocasiões de golo que nós criamos não conseguimos concretizá-las, mas das poucas vezes que colocamos a bola, criamos algumas situações. Mas, em todo caso, dar os parabéns aos nossos jogadores por seguirmos para a fase seguinte da Taça CAF. Dizer que a primeira parte foi um pouco difícil para nós, porque primeiro a equipe estava a jogar contra o vento e o adversário aproveitou-se disso para jogar o futebol direito, que é o futebol deles. Então, a nossa equipe, como é uma equipe com uma estatura muito baixa, não acredito que o adversário saiu em vantagem. Já na segunda parte, fomos mais pelo futebol pé no pé, o que não estávamos a fazer na primeira parte. Então, por isso que a segunda parte foi melhor que a primeira. A gente optou por jogar no pé e o resultado foi esse. A gente optou por jogar no pé. A gente optou por jogar no pé e o resultado foi esse. Obrigado.